Fala rapaziadinha, buenos dias, estou aqui com as três celebridades que hoje vocês vão ficar de cara Aqui ó, está rolando uma aposta aqui, sinistra, Gordinho 89 está jurando o Robinho ali e falou que não vai ter nem boca, né Gordinho, fala aí Vai ser louco hoje Hoje vai ser como? Só bloco Só bloco, aí eu só quero ver O Robinho está ali e já chegou acelerado, é que eu não vim filmando o carro, mas já chegou correndo já Começou com desculpa, você está travado O tiozinho tadinho, tiozinho como diz o Robinho, aprendeu muita experiência O tio me levou, né véi O bicho é complicado Então rapaziada, estamos chegando aqui na corrida Hoje é só vê-lo Hoje é os três aqui que anda Cada um acho que vai andar em mais duas, se não me engano E vai ser massa pra caramba Eu vou tentar ir lá e gravar bastante da corrida, só que mano, está complicado Eu vou falar no outro vídeo porque está complicado E é isso aí, estamos aqui na filinha Pra abrir ali, que os caras estão medindo ali temperatura por temperatura E tal, e vendo quem tem pulseira e quem não tem, porque eu acho que é cobrado 10 reais Pra poder entrar, nada mais justo também né rapaziada, pra dar uma ajuda Bom, corrida e treino não vai ter mesmo, o Juvenal está ali, então está suave E é isso aí rapaziada Aí rapaziada, chegamos Já paramos Eu desci aqui as cadeiras Ajudei ali a descer algumas coisinhas Mas quem está descendo mais as tranqueiras aqui É eles ali Tiozinho, Robinho E o Gordinho Olha a braba A braba, o filho, pega Tornadão, essa falta voar Se tivesse a hélice, o bagulho voava Mas a 250 do Robinho é muito bonita Você é louco A moda dele é muito, 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 muito bonitinha Você não está ligado Olha os galãozinhos Ai, ui, ui Olha Olha Os caras aqui Você é louco Opa, opa Olha lá Baixou Agora foi Aqui Esperar ele se trocar Que eles já estão em trem Estão meio atrasados já E pau Aí, acabou de descer as coisas Depois ele vai armar as tendas O tiozinho está aqui O Gordinho, o Robinho já vai se trocar Aí rapaziada Vou mostrar para vocês ali Hoje só tem velo Ontem foi MX E teve umas duas, três baterias de velo No final da tarde Mano Essa Supercopa Integração Acho que aqui é Copa Verão Mas é o mesmo organizador Marcelo Schmogiri Mano Os caras são de parabéns Lembrando que todo mundo aqui Que está aqui dentro do evento Está cumprindo As regras aqui As ordens de segurança Está todo mundo de máscara É bem difícil De coração mesmo, galera De ver as pessoas sem máscara Tem sempre um ou outro, né? Isso é de lei Mas todo mundo cumprindo Meio que arrisca E vamos ver Vamos ver como é que está isso aqui Aí aqui, rapaziada Aqui é onde eles fazem a inscrição Tem uma fila aqui enorme Lembrando que muita gente já fez inscrição ontem As bandeirinhas ali chegando Aqui é a inscrição Chegando mais carro com piloto Galera tendo que acordar cedo Velocross da muito nacional Muita 230 350F Vou mostrar para vocês aqui o gate Para vocês verem como é que é As bandeirinhas chegando Ei, Juvenal É o primeiro a chegar A última a sair Bom ou não? E hoje? O que que manda? Seja bem-vindo aí A Copa Verão Integração aí Vamos abrir esse 2021 Com sucesso Nossa, graças a Deus Vamos que vamos, Juvenal Ximoguiro está vindo aqui Está vindo outra galera da Copa Rapaziada, a pista está muito Muito, 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 muito top Mas muito top Tudo gradeadinho Bonitinho Trator passando, mano Lembrando que aqui Acho que de madrugada e de manhã É muito frio Daí faz aquele orvalhozinho, sabe? Não fica terra seca Eu acho que fica meio que úmido por baixo Na hora que o trator passa Mano do céu, ó Fica um tapete Eu acho que eles vão botar mais gate aqui Porque não vai exportar Acho que vai arrastar esse gate mais pra lá Mas vai ser louco Aqui está mais um acampamento Pra lá tem Pra cá também E vamos que vamos, rapaziada Isso é super Copa Integração E aí, rapaziada Já começou a rolar os treinos Estou aqui no Parque Fechado Estou aqui no Parque Fechado Categoria Intermediária Nacional Já começou a encostar aqui Pra já já liberar os treinos, né? Hoje é só velo Essa categoria que está treinando aqui Eu não me recordei muito bem qual categoria que é Mas, mano Esse velo é massa Pra quem gosta de moto nacional As 230 250F, mano Quando você passa atrás Vocês viram o cheiro De gasolina aí, mano Não tem nada Tudo no metanol No álcool Só loucura Só pra você ver, ó Faz um curvão aqui E rebenta pra lá Só motorzão Você está doido E vamos que vamos Eu estou mostrando pra vocês aqui Eu estou mostrando que mais uma vez Gostaria de parabenizar A equipe da Copa Integração Marcelo Shimogiri Mano, os caras trabalham muito Os caras trampam demais Tanto que, ó Ah, caiu Acabou a bateria Mano, é super cedo Já está rolando os treinos Pistinha está no jeito Pra quem fala Mano, olha esse tapete, rapaziada Olha isso O bagulho está perfeito, mano Eita porra Ih, se pegou Não sei se pegou Mas se pega Olha Você está doido Galera da Intermediária Nacional aqui Ih, vamos que vamos Só vai Rapaziada Categoria Intermediária Nacional, mano Você é louco Deu o mic já Ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze Quinze motos Vamos lá Intermediária Nacional Aqui é o bicho, hein Ih, ih, ih Olha os caras aí Ih, ih Olha, eu estou fora Ih Olha a máquina Meio, meu Deus Olha Pô, o tornado é forte mesmo, bicho O ferro é louco Achei que era a forma de pé do gordinho É, ih É Olha lá É É Vem, você conversou com o meu irmão Se quiser, mas agora não pode 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 Eita, lasqueiro, hein Vamos que vamos Agora vou mostrar pra vocês um pouquinho da pista, rapaziada Rapaziada, vocês vão ver essa curva aqui, moço Meu Deus do céu Essa pista é muito, muito, muito de alta Olha lá quem vem Vem ele O Rob's Não, já é Depois eu vou falar pra ele De coisa diferente Olha Quer ver? Tem um Cara louco e sabe aqui, cara Tá bom? Eee Meu Deus Olha Eee Eee Que achei Olha Você é louco Olha Não dá não, Margaro Não dá não É muito forte o motorzinho aí É louco Ó Olha aí o Morgue Olha aí o meu ar Acelera fi Tornadão Troca de marcha Aí rapaziada Acabou o treino da intermediária nacional Rapaziada, acho que deu umas 20 e poucas motos aqui Muito forte as motinhas De 230 e de 150 não tem nada Ó o gordinho aí O negócio é muito doido A pista tá top Cara, eu tô de cara Como a galera da organização É muito caprichosa em questão de terreno De tratamento de pista Normalmente a gente vai em algumas corridas por aí As pistas são muito Como é que eu posso te dizer O tratamento é muito precário Até por falta de condições Da organização de prova Por falta de maquinário Enfim Tira o chapéu pra todos os promotores de evento Que tem peito Pra fazer um evento desse Porque não é fácil É muito difícil É muito desgastante Ao mesmo tempo que é muito gratificante Você organizar um evento desse É muito desgastante Então vamos pra cima Os caras são foda Acho que é VX3 especial Meu Deus Segura os 450 agora Agora é motor Tiozão Agora não tem desculpa não Eu acho que é VX3 né Eu acho Olha aí Olha aí o fumacê Olha lá Vai treinar uma largadinha ali Vamos ver Vai ô Vai indo Acho que é VX3 VX45 E VX50 Ah é VX5 especial E VX5 nacional livre Top Top rapaziada Caraca Quer ver o jeito que os caras vão passar Que vai passar todo mundo virado no binga Vocês não estão entendendo Mas ó Lembrando outra coisa Ao meu ver Eu tinha alguns pilotos aqui Fazendo meio diferente Vocês podem ver aqui Que tem dois traçados Tem esse mais comido pra fora E tem um mais comido pra dentro A tangência é melhor Você abrir E fechar Olha lá VX1 Olha o 18 VX45 São pilotos de mais de 45 anos Tá galera 45 anos Com motos 450 Uhul Fala pra hora Os treinos aqui O bagulho tá pegando preço Olha o fumacê da dengue Eita noi E vai Será que vai aguentar rapaziada Não sei não hein Oi Meu Deus do céu Tossiu tudo aqui O negócio tá Tá top 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 Gatezinho Parque fechado Ó Galera Vamo que vamo rapaziada Falta ó Aí cheguei aqui de novo O Robinho já tá indo pro segundo treino O Gordinho vai pro segundo treino ali também Uhul Categoria Estreante Nacional Rapaziada Vocês vão ver quantas motos deu Aquilo ali é o parque fechado Mano Eu vou até contar Falar pra vocês Vocês não tem base não É muita moto É muita 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 moto Quer ver Vou até dar um piquezinho Mas tá difícil rapaziada Porque ó Bancão Boa né rapaziada Fazer o que Vou contar pra vocês no vídeo O que aconteceu comigo ontem Vocês já vão entender Que vamo que vamo Não pode parar Categoria Estreante Nacional Mano É muita moto Sempre dá muita moto Nessa categoria Tem muito piloto Ó É muita moto Mano Olha Ó Um Dois Três Quatro Quatro Três Sete Oito Nove Seis Onze Doze Deze Dois Deze Deze Dezessete Dezessete Até que ele deu dezessete Tá falando do protetor de peão Dezessete Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte Um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Olha o gordinho Vinte e cinco Vinte e seis motos Vinte e sete Meu Deus Trinta motos Que de cheio É louco Assim é top Olha o gordinho Vai gol mal pro caramba Vamo que vamo E aí Lindão Você vai andar no velo Vamo né E aí Que que deu ontem Ficou roxo Ficou roxo Ficou de frente Não Ficou o pé Ficou o pé